O combate previsto para quatro rangers, são dois debutantes, e agora o corno em vermelho, vamos chamar ele! O Pugo, o Camarones! O Pugo, o Camarones! O combate previsto para quatro rangers, três por um, descansou! A Cronometria! Olha só! Cronometrista! Falmiro Scoioli! Quase sai palmito Merri No arco de consola Você determina o primeiro round Pedula, pedula Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vamos para o resultado oficial Aos 21 minutos e 37 minutos de segundo Vitória de Vitória de Ruilha Fira da Costa do Brasil Vitória com o jacote Fira da Costa do Brasil